O fantasma do confisco voltou a assolar os brasileiros depois de mais de 30 anos. É isso mesmo, foi aprovado na calada da noite, uma medida que vai confiscar dinheiros esquecidos na poupança para o governo utilizar da forma que bem entender. Parece notícia falaciosa, parece fake news, mas é verdade. Eu vou trazer todas as informações. Está aqui na Folha de São Paulo, a Câmara concluiu a análise de proposta que tem de desoneração da Folha e o texto agora vai voltar para a sanção do presidente. A verdade é que você precisa correr e tirar esse dinheiro o quanto antes dessas contas que estão inativas, esquecidas. Faça como eu já fiz, eu até gravei um vídeo aqui falando, eu tinha uma conta no PicPay que eu nem lembrava dessa conta e lá tinha 258 reais, fiz o saque. Então essas contas que estão sem movimentação há um tempo, o governo vai passar a mão em todo esse dinheiro. E isso é verdade, gente, por incrível que pareça. Está aqui a notícia. Olha só, a Câmara dos Deputados concluiu no dia 12 de setembro a votação do projeto de lei que mantém a desoneração da Folha de Pagamento das empresas que mais empregam no país e dos pequenos municípios em 2024, prevendo a reoneração gradual a partir de 2025. Até agora, calma, calma só. Olha só, o texto base havia sido aprovado ontem a três minutos do fim do prazo estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, com 253 votos favoráveis, 67 contrários e apenas quatro abstenções. A sessão foi interrompida às 2h24 da manhã e foi retomado na quinta-feira, no dia 12 de manhã, para a análise da redação final, que foi aprovada de forma simbólica. Com a conclusão da análise pela Câmara, o projeto, que já teve o aval do Senado, seguirá para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto, alinhavado na noite de quarta-feira, na noite, na madrugada, de quarta para quinta-feira pela equipe econômica e pelas lideranças do Congresso, traz uma nova redação em relação à versão aprovada no Senado. A mudança, no entanto, está sendo considerada como um ajuste de redação e, por isso, o projeto não terá que passar por uma nova análise dos senadores. O texto incluído no texto prevê a apropriação pelo Tesouro Nacional de valores esquecidos em instituições financeiras, mesmo que não computado como receita primária pelo Banco Central, será considerada para fins de cumprimento da meta fiscal do governo. Olha só que absurdo, gente. Dessa forma, esses montantes poderão servir como parte da compensação à desoneração. Hoje, no entanto, o cálculo válido para a verificação dos resultados primários é do Banco Central. Olha só, gente. Infelizmente, isso é verdade. O governo federal propôs ali a questão da desoneração das folhas de pagamento, o Senado aprovou e, na calada da noite, o Congresso fez um pequeno ajuste que, de acordo com o Congresso, é apenas uma redação no texto, mas que simplesmente muda tudo. Por que muda tudo? Porque agora o governo, se sancionar, óbvio que vai sancionar, vai ter direito para passar a mão do dinheiro das contas esquecidas. Às vezes nem está esquecido, você deixou lá. Então, vai passar a mão nesse dinheiro para quê? Para conseguir cumprir as metas fiscais. Também já foi anunciado, nessa semana, novos impostos criados pelo governo Lula, que não para de criar impostos para conseguir arrecadar mais e bater as metas fiscais. O governo atual, para bater as metas, não quer saber de economia. Quer saber de ampliar os impostos para poder ter mais dinheiro e gastar mais sem ter que prestar nenhuma satisfação, porque vai estar sempre batendo a meta. E agora, vai utilizar do nosso próprio dinheiro, não se bastava os impostos, vai utilizar dos próprios valores esquecidos nessas contas para ajudar a bater essas metas. E, de acordo com os deputados, isso não é apenas uma mudança na redação do texto. Não precisa nem de ser voltado lá para o Senado. Olha só que absurdo. O chamado resultado primário é a diferença entre receitas e despesas sem considerar os juros da dívida pública, ou seja, o número que determina se o governo fechou o ano no azul ou no vermelho e se cumpriu ou não a meta estabelecida pela equipe econômica. Quando há descumprimento, gatilhos são acionados e o governo é obrigado a gastar menos. A redação deixa claro que o objetivo é forçar um entendimento sobre o cumprimento da meta, contudo, é altamente questionável que a lei ordinária que está sendo proposta delimite os poderes que foram atribuídos ao Banco Central por lei complementar. Esse novo trecho, gente, foi incluído pela então relatora da proposta, que é a deputada Anne Ortiz, do Cidadania, do Rio Grande do Sul, nos momentos anteriores à votação. A mudança atendeu a acordo das lideranças com o Ministério da Fazenda para contemplar alertas do Banco Central, mas foi além dos pontos levantados pela autoridade monetária, criando essa exceção para o regramento fiscal. Eu vou te dar uma dica aqui para você não perder o dinheiro. Calma só. Ao assumir a relatoria, ela afirmou que tem o maior orgulho de relatar essa matéria. Ela é boa, ajuda os pequenos municípios e os 17 setores da sociedade. Vai saber o que é isso, né? O Banco Central, como mostrou o jornal O Estadão, eu falei que a notícia é da Folha, mas na verdade é do Estadão, enviou a última segunda-feira uma nota técnica aos deputados, criticando a forma de se contabilizar esses montantes esquecidos nas contas bancárias, que somam, gente, 8,6 bilhões de reais de trocadinho em trocadinho esquecido pelos brasileiros, são mais de 8,6 bilhões de reais que o governo vai passar a mão para ajudar nos gastos do próprio governo. No documento, a autoridade afirmava que a incorporação desse montante bilionário nos cálculos da conta pública que estavam em claro desacordo com a metodologia estatística, indo de encontro às orientações da TCU, que é o Tribunal de Contas da União, ou seja, e ao entendimento recente do STF. Ou seja, o governo, os deputados, estão indo contra a Constituição, contra o Tribunal de Contas da União, indo contra os brasileiros, contra tudo e contra todos, para conseguir ter mais dinheiro, para gastar mais. Eu sempre falo, gente, se tivesse mais imposto, como o Brasil é um dos países que mais tem imposto no mundo, se catasse o dinheiro dos outros, como catam, na cara dura, e esses valores fossem revertidos para os cidadãos, se a gente tivesse estradas excelentes, hospitais, centros de saúde, escolas excelentes, tudo bem, mas a gente vê o caos no serviço prestado pelos municípios, pelo governo, e muito dinheiro nosso suado indo para os bolsos dos políticos. Para evitar que a diferença ficasse ainda maior, o PL da desoneração aprovado pelo Senado afirmava que o dinheiro esquecido nas contas deveria ser considerado como receita orçamentária primária para todos os fins das estatísticas fiscais. Ou seja, havia tentativa de fazer com que o Banco Central também computasse o valor na sua metodologia que o número oficial para fins de cumprimento da meta. Sanção imediata. Olha só, a expectativa é que o presidente Lula dê o aval imediato ao projeto assim que ele chegue no Palácio do Planalto. A pressa se deve ao fato do prazo dado pelo ministro Edson Fachin para que o Legislativo e o Executivo buscassem uma solução de consenso para o tema que vai ser vencido na quarta-feira. Ou seja, o governo deixou para a última hora justamente para, na caladinha da noite, não falou nada para nos últimos minutos, quando o prazo se acabasse, colocasse essas mudanças nessa redação e, resumindo, gente, resumindo, vai ficar com o dinheiro esquecido na poupança. O que você tem que fazer? Urgente, urgente! Sair procurando as contas poupanças, as contas bancárias que você não utiliza mais, sacar esse dinheiro o quanto antes para você não perder o dinheiro que é seu, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Valeu!